Candidato membro Valentil Força Defesa Timor-Leste, Rihungrua Atos Had, passa a seleção de documentos. Faz o teste médico, se halao, e a fula de julho, tinangné. Diretor-geral Administração Defesa, Nuno Carvalho dos Santos, e a conferência imprensa sexta-feira, anuncia resultados de seleção de documentos, para o candidato membro FOM FFDT-Li. Em resultado de seleção, candidato Rihungrua Atos Had, passa a seleção de documentos. Nuno informa, candidato Nebe passa a seleção de documentos, cita uma examinação médica, teste física, psicotécnica, inclui entrevista. Depois da comissão, halao, reverificação, para candidatos de 3.139, Nebe temi-releta, consegue reta o número final, Hamuto, 2.400, para candidatos Nebe Makatutama Atomaitur, teste de saúde, não é, teste físico, e é campão, forças armadas, não. Com 2.400 candidatos Nebe, se recitamos a fase de examinação, examinação médica, teste físico, psicotécnico, não entrevista. Baseado horário, parte direção militar, no comunicação, simultaneamente, se recalou o teste médico durante o loronrua, e a início fulano junho, estou a julho, tinangné. Tiro horário, não é, parte direção de saúde militar, no comissão, se recalou, forçai, catac, loron, vai examinação médica, se recalou o dia 1 de junho, de 2021, no teste físico, se recalou o dia 2 de junho, de 2021, e é 6 horas e meia, da DRCAM. Não é, mas, simultaneamente, ato fulano, não é, bato, não é, processo, não é, examinação, não é, físico, não é, médico, não é, se recalou o dia fulano junho. Tanto, ia fulano, ia, danielaram, ato, hala, teste, fulano, ida, roubá-lo. Mas, bato, teste físico, só aplica para candidatos, não é, mas, passa, ono, ia, exame, médica. Candidatos, não é, mas, lá, liu, ia, exame, médica, automaticamente, exclui, ou, lá, com, hino, bato. Total formulário, não é, comissão, recolha, e, início, tinangkoto. Hamuto, criam, sanulo, resindrua, ato, suru, alimanulo, resinsia. Mais, b, comissão, ralo, verificação, não consegue reta o número final, Hamuto, criam, droa, ato, sat. Timóteo Guzmão, holandino, paiseco, RTTL.